A CIDADE NO BRASIL Sei muito bem aonde queres chegar Sei que não há tempo a perder Que a tua voz me possa encorajar Meu amor Agora não fiques para aí a dormir Um fato de marinheiro Não chega para se entender o mar Não, não Espero que aprendas bem a rumar Espero que a luz do teu farol Tu possa sempre iluminar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL